Evangelho de João no capítulo de número 11 e o versículo de número 4 Ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela A gente vê aqui Jesus demorando aos olhos humanos, humanamente falando Mas a gente vê que no final o nome do Senhor foi glorificado A Bíblia me conta aqui a história, a história bastante conhecida, a história de Lázaro Certa vez Jesus estando no norte de Israel, na Galileia Lhe manda o chamar, porque Lázaro, o amigo de Jesus Lázaro, amado por Jesus, estava enfermo E aí as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus Jesus, vem até a nossa casa para que algo aconteça Jesus, nós precisamos da tua intervenção nesse negócio Lázaro está muito doente Lázaro está muito enfermo Então Jesus, eu imagino que esse pedido de urgência era mais ou menos assim Jesus Para tudo o que você está fazendo aí Jesus Não importa o que você esteja fazendo, nada é mais importante Do que a cura do meu irmão e eu sei que o Senhor pode curar Vem até nós Jesus, para que algo possa acontecer Para que as coisas possam mudar Para que o meu irmão não venha complicar e morrer Pedido de urgência E quando Jesus ouve Que Lázaro estava enfermo Ele responde dizendo assim Olha, essa enfermidade de Lázaro Não é para a morte Mas é para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela A Bíblia me diz que ele ficou ainda dois dias no lugar onde ele estava Eu percebo aqui que Jesus não encarou o pedido Com a mesma urgência que Marta e Maria pediram Com a mesma urgência do recado que ele havia recebido Ele não Ele não entendeu que era necessário naquele momento ele estalar Porque ele sabia o que ele estava fazendo E amada Amado do Senhor Jesus Se é uma coisa que nós precisamos aprender na nossa caminhada com Deus É que nós Temos que confiar no que Deus está fazendo Nós temos que confiar no que Deus está fazendo A gente gosta muito de ter o controle das coisas A gente gosta muito de dizer o horário de tudo O dia marcado Fulano, Cicrano e Beltrano vai fazer isso, isso e aquilo Nós gostamos muito de dar ordens Dar ordens é bom demais, né? Fala a verdade Como é bom você dizer Pega aquilo ali pra mim Compra aquilo ali pra mim Vai fazer Tem uma lista de coisas Resolve isso aqui Faz desse jeito É pra estar tal hora lá É pra fazer isso dessa forma Assim eu não quero Eu quero assim Assim eu não gosto Eu gosto desse jeito Ah como é bom, né? Só que com Deus é diferente A gente precisa confiar No que Ele está fazendo Você amada Que está me ouvindo aqui nessa manhã Você precisa entender Que Deus sabe das coisas muito mais que você Você precisa entender Que Deus viu aquilo que você não conseguiu ver Você precisa entender Que Deus está acompanhando O que você não consegue acompanhar Você precisa entender Que você ouve o que as pessoas falam Mas Deus sabe o que está lá no coração Você está entendendo? Que eles são dos pensamentos Você só consegue entender O que alguém quer quando alguém fala Mas Deus está lá sondando os pensamentos Você precisa saber Que as pessoas te enganam Mas Deus não é enganado por elas Então nesse contexto todo Deus Ele Entendendo tudo Sondando corações Dono do tempo Dono das horas Dos dias Ele sabe trabalhar Como ninguém trabalha Ele sabe O que você precisa Muito mais Do que você mesmo Talvez você fez um plano Eu quero dizer a você Que o teu plano é falho O teu plano é cheio de limitações E é por isso Que muitas vezes Deus Ele vai E trabalha bem diferente Daquilo que a gente planejou Aleluia E Ele fala Para você Nessa manhã Minha filha Pode ficar descansada Porque eu estou ouvindo Aquilo que você não está vendo Aleluia Eu estou ouvindo Aquilo que você não pode ouvir Eu estou sondando A mente de quem você não pode sondar E nunca vai conseguir sondar Eu estou vendo tudo Eu sou o dono das horas Eu sou o dono do tempo Aleluia Eu estou trabalhando Neste negócio Agora Deus manda dizer a você Que não é do jeito que você quer E eu repito Se tem uma coisa Que a gente precisa aprender É a confiar No que Deus está fazendo Você precisa parar De ficar perturbado Com coisas que não são Da sua competência em fazer O que você está falando Irmã Clarissa Amado Amada Do Senhor Tem muita coisa Que você está aí Carregando Achando que é a sua Responsabilidade Me escute Me escute Porque isso aqui é sério Você está carregando Pesos Você está carregando Fardos Que não é para você Estar carregando Entende Tem coisas Que você não pode fazer Absolutamente mais nada E Deus está dizendo Amada Minha filha Meu filho É tempo de você Só descansar em mim Deixe que eu estou Trabalhando Você está fazendo A sua parte Não queira fazer A de Deus Amado Tem um momento Na nossa vida Amado Momento em que A gente já fez De tudo Momento em que A gente se encontra No nosso limite Vamos continuar orando Vamos continuar Fazendo a vontade De Deus Vamos continuar Intercedendo Pela causa Agora não vamos Carregar pesos Que não precisam Ser carregados Por nós Não vamos Carregar culpas Que nos atrapalham Na jornada Eu quero dizer A você na manhã Hoje nessa manhã Pega essa culpa Aleluia Faz ela Num saco de lixo Amarra E joga lá fora Joga Em nome de Jesus Esse fardo Que você está Carregando Esse peso Amarra num saco De lixo E joga fora Deus está dizendo Assim Ei Faz só a tua parte A minha Pode deixar que eu faço Você olha Para o calendário E você diz Assim Já estamos Na metade De um ano Daqui a pouco Chega o finalzinho E mais um ano Se passou E você vai guardando Aquele sentimento ruim Você vai deixando Aquilo lhe contaminar Deus está dizendo Eu sou o dono Do tempo Deus está dizendo Sou eu Queimando nas horas Se eu quiser E for preciso Eu paro o sol Aleluia Eu mudo os tempos Eu mudo as estações Eu levanto gente Eu abato gente Eu mato gente Eu adoeço gente Eu curo gente Eu faço o que for preciso Para dar vitória a você Agora descansa Minha filha Descansa Meu filho Aleluia Aleluia É para a glória De Deus Meu amado Minha amada A gente precisa entender Que o que Deus faz É para a glória Dele E que não adianta Eu ficar olhando Para o relógio Eu ficar olhando Para o calendário Eu ficar vendo O tempo que passou Eu ficar contando O tempo que vai vir ainda Não adianta Não adianta Porque o que ele vai fazer Já está determinado Ele pergunta lá Quando ele diz Olha para os lírios do campo Olha para as aves do céu Eu estou cuidando deles Eu estou cuidando de tudo Nem Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como o lírio dos campos Oh Quanto mais você Será que eu não tenho Cuidado de você Meu filho Será que eu não tenho Cuidado de você Minha filha Eu estou cuidando Do lírio dos campos Estou cuidando das aves do céu Aleluia Aleluia Veja a pergunta Que Jesus faz Será que você não tem Muito mais valor Do que eles Minha irmã Isso aqui Jesus pergunta Para mim Clarissa Tu não tem muito mais valor Do que os lírios dos campos Não Clarissa Tu não tem muito mais valor Do que as aves do céu Não que eu cuide delas Por que eu não vou cuidar de você Isso é Jesus Perguntando para você Nessa manhã Ele que deu Seu próprio filho Nosso Deus Todo poderoso Que deu seu filho Jesus Por que ele não daria O que você está precisando O que eu preciso Por que? Porque ele é ruim? Porque ele é pirangueiro? Não te preocupa Amado Não te preocupa Minha amada O nosso Deus É Deus de provisão Aleluia E aquilo que está Designado Será feito Aquilo que o Senhor Falou Ele vai cumprir Oh louvado seja o nome Do Senhor Jesus Louvado seja o nome Será que você pode dar Um glória aí Bem forte Para Jesus Glória a Deus Segura aí Que nós já vamos orar Quatro dias Quatro dias Morreu Quatro dias Na sepultura Agora Lázaro Os vizinhos lá Os amigos Consolando Marta e Maria Aí Jesus chega Aí Jesus chega Quatro dias Meu irmão Olha Eu não sei se você já teve A experiência de De enterrar um ente querido É uma sensação Que a gente Não consegue descrever Eu posso até afirmar Que é a pior coisa do mundo Olha Eu não sei Eu não sei assim Em relação a um filho Deus me livre Nunca se tem que falar Nesse negócio Mas um pai Uma mãe Que é a lei da natureza A gente Os filhos A lei da natureza É que os filhos Enterrem os pais Eu Já perdi minha avó Minha avó Que eu amava demais Que eu era muito apegada E Eu me lembro De como foi Colocá-la ali No cemitério E deixá-la lá Muito provavelmente Você já perdeu Um ente querido E É uma sensação Terrível A gente No outro dia Acorda E a gente fica Meu Deus Como está lá A gente pensa E fica refletindo Aquelas mãozinhas Que cuidavam de mim Faziam meu cafezinho Da manhã Né E fica pensando Essas coisas Como que está lá E passa outro dia E você Meu Deus Passa um mês Jesus Você fica pensando Eu não sei se você Aconteceu isso com você Mas eu fiquei assim A gente fica pensando Né Aquela pessoa que a gente ama Que a gente abraçava Que a pessoa quentinha Meu Deus Como é terrível Aquele processo de luto A ausência da pessoa Dentro da casa Tem hora Que você pensa Que é uma mentira Né Você faz Cadê Meu Deus É verdade Foi Foi Morreu É horrível É uma dor Indescritível Marta e Maria Estavam nesse processo Aqui de luto Quatro dias Aí Jesus chega Jesus chega Quando Não existia Mais nenhuma Possibilidade humana Porque Vamos falar sério É muito mais fácil A gente acreditar Na cura Do que Que alguém será Ressuscitado Não é verdade Mas Jesus Ele chega Quando Me parece Que Ele gosta De fazer isso mesmo Para mostrar a glória Dele Me parece Não é evidente Na sua palavra Ele Ele chega É para mostrar Que ele é o Deus Do impossível E eu já quero dizer A você Que ele vai chegar Quando todas as possibilidades Humanas esgotarem Exatamente Para mostrar Que ele é O Deus Do impossível E Deus Ele gosta De trabalhar Quando as possibilidades Humanas Se esgotam Se acabam Eita Deus É quando a gente olha E diz assim Morreu quatro dias E já está cheirando mal Aleluia Eita E eu imagino ali As irmãs de Lázaro Agora decepcionadas Com Jesus Você sabe o que é isso? É você esperar um negócio E não acontecer É você Acreditar Que ia ser de um jeito E não foi Ou eu pensava Que quando eu avisasse A Jesus Ele ia largar tudo Ele ia vir correndo Porque ele dizia Que ele amava Lázaro Ele dizia Que era amigo de Lázaro Eu imaginava Que quando chegasse O recado Ele ia desmarcar Toda a agenda De cura De invertação De peregrinação Pela terra E ele ia para a casa De Lázaro Mas ele não foi E eu imagino Quando Jesus chega Elas ficaram meio travadas Assim É Jesus Agora já não dá mais Né? Ele morreu Jesus Nosso amado irmão Agora morreu Eu imagino Que na mente delas Elas ficaram Poxa Eu já vi Jesus Fazer tanta coisa Mas por que Pelo Como a gente fica Às vezes Entenda que Os dilemas Das pessoas Da Bíblia Sagrada São os mesmos Que os nossos A gente faz As mesmas perguntas Os mesmos questionamentos Quem sabe Você hoje Está numa peleja Por algo E quem sabe Você se questiona Algumas vezes Por que não Nessa hora Por que não Nesse dia Por que Se Jesus tivesse Feito aquilo Hoje eu não estava Nessa situação Se tivesse acontecido Desse jeito Naquela data Hoje as coisas Não estariam Desse jeito Aleluia Aleluia Mais uma vez Eu afirmo Aqui amado Amada É no tempo Do Senhor É quando Ele quer Você só precisa Aprender a descansar No meio Da guerra Aleluia Quando Jesus chega Ele é logo Confrontado Com uma afirmação Senhor Se tu estivesse Aqui O meu irmão Não teria morrido Entenda que Essa palavra Soou aqui Como um Agora é tarde demais Não é? Tarde demais Agora já morreu Já acabou Escuta Aleluia Aleluia Não é tarde demais Quem sabe Já se passaram Muitos anos Né? E esse sentimento De que é tarde demais Já tomou você A falta de esperança Eita como o tempo Ele acaba com a gente Porque Pense O tempo passa E a gente vai ficando Mais incrédulo O tempo passa E a gente fica Também mais cansado O tempo passa E parece que As forças vão junto Com o tempo A gente vai ficando Fraco no negócio Olha assim Diz Senhor Não vai mais Agora é tarde Mas Deus Para reforçar Aleluia A tua esperança Ele diz a você Nessa manhã Não é tarde É na hora certa Continua confiando Continua fazendo A minha vontade Não pense que nada mais Pode ser feito Aleluia Aleluia A estar morto Já está cheirando mal Aleluia Sabe o que Jesus Chega dizendo Ei Não é tarde demais O teu irmão Há de ressuscitar Porque eu sou Dizendo todas as coisas São possíveis São possíveis para aquele Que crer Quem crer em mim Ainda que a causa Na justiça Esteja perdida Aleluia Eu sou Deus Para dar vitória Quem crer em mim Ainda que esteja Doente Ainda que esteja Desenganado Pela medicina Eu sou Deus Para curar Se você não crer Eu não posso fazer Nada por você Mas se você crer Segura essa palavra Quem crer em mim Aleluia Ainda que esteja Afundado Na droga Na cachaça Na prostituição Eu sou Deus Para libertar Segura essa palavra E diz assim Eu não vou deixar de crer Eu não vou deixar de crer Entenda Essa tendência Da gente De querer Que tudo seja resolvido De imediato Ela é natural A gente gosta De resolver as coisas Logo Eu não sei você Mas a maioria Dos seres humanos São assim Eu sou Olha Eu fico agoniada Para que as coisas Aconteçam logo E eu resolva logo Para eu poder Ficar tranquila Quando tem um negócio Que eu vejo Que eu não consegui resolver Eu fico aperreada Eu fico perturbada Eu fico pensando naquilo Aquilo me consome Mas aí Deus Para ensinar a gente Ele diz Eu vou deixar mais um tempinho Para tu ver Que as coisas Não são do teu jeito Nem precisam estar Debaixo do teu controle Aleluia 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 Deus está ensinando você A confiar nele Você acha que tudo Está debaixo do seu controle Tá? Não Algumas coisas vão fugir Mas estão debaixo Do controle de Deus Aleluia As mãos potentes de Deus Aleluia Aquelas mãos que foram pregadas Na cruz do Calvário Aleluia Aquelas mãos feridas Com cicatrizes Elas estão trabalhando Do Pé Por você Pela tua causa Pela tua causa Por tua história Pela tua família Estas mãos Elas não cessam de trabalhar A Bíblia me diz Que o Senhor Ele nem tira cochilo Nem ele dorme Ou seja Enquanto eu estou Trabalhando Aliás Enquanto eu estou dormindo Para recompor as minhas forças Deus Ele não precisa dormir Ele permanece Trabalhando por mim Ele permanece Trabalhando por você Olha que coisa linda Oh glória a Deus Oh glória a Deus Glória a Deus E deixa eu dizer Uma coisa para você Porque nós já vamos orar Lázaro estava enfermo Marta e Maria chama Para que Jesus cure Né Jesus eu quero Que o Senhor cure Meu irmão Obviamente Elas não queriam Que ele morresse Deixa eu dizer uma coisa aqui Muitas vezes Deus quer fazer Algo muito maior Muito maior A gente quer a cura Deus quer ressuscitar Você está entendendo? Elas queriam Que Jesus fosse lá Para receber A cura divina A bênção da cura divina Mas Deus Queria fazer Algo muito maior Deus queria Mostrar Que ele era o dono Da vida Jesus queria Mostrar Que ele era O filho de Deus E que tinha poder Para ressuscitar Aquele que estava Lá no sepulcro Há quatro dias Quatro dias Isso nos mostra Que o nosso Deus Nos nossos dilemas Ele quer fazer Muito mais Do que aquilo Que a gente pede Muito mais Do que aquilo Que a gente pensa Aleluia A gente busca também Ele quer fazer Muito mais Para glorificar O nome dele Você está entendendo? Você está entendendo Que se Jesus fizer hoje Vai ser de um jeito Mas Jesus fazendo Daqui a um ano Vai ser de outro jeito A bênção vai ser Muito maior O milagre Vai ser muito Muito mais Comemorado Você está entendendo Que o nome do Senhor Será muito mais glorificado Que você vai aprender Muito mais Que você vai crescer Muito mais Que o culto de ação De graças Vai ser mais gostoso Você está entendendo Que Deus Ele é Ele é poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que tudo Aquilo que pensamos Mais do que tudo Aquilo que a gente espera Através do poder dele Que opera em nós Foi isso que Jesus fez Eu imagino que Jesus Ele disse assim Se eu for lá agora Eu vou curar Lázaro vai ficar bom E amém Algumas pessoas vão dizer Glória a Deus Mas Foi uma cura Né? Deixa eu ressuscitar Deus está dizendo Nesta manhã Espera mais um pouquinho Que eu vou ressuscitar Deixa as coisas Se agravarem Meu irmão Isso aqui é Deus E é amor É amor puro dele Não é pra te fazer Sofrer não É porque você Precisa aprender Algumas coisas Que você só aprenderia Lá no sepulcro Que você só aprenderia No luto É Tem algumas coisas Que ele só te ensina Desse jeito Porque Deus ele tem As suas formas De trabalhar Se ele quiser Dá pra você aprender Ele dá Aí você aprende Recebendo Mas tem coisas Que ele tira É Tem coisas Que ele vai lá E tira da gente E a gente fica Sem aquilo Mas a gente Chega onde Deus Quer que a gente chegue Onde a gente Precisa chegar E é aí Que tá a confiança No Senhor É entender Que eu não sei Como é que as coisas Devem ser Mas Deus sabe Que eu não sei Os caminhos Mas Deus sabe Os caminhos E ele me conduz Por esses caminhos Através das dores E dos sofrimentos Também E é por isso Que a palavra de Deus Nos ensina Que nós devemos Dar graças Em todas as coisas Porque esta é A vontade de Deus Que a gente seja Agradecido Eu me lembro Que eu estava Dentro de um hospital Aproximadamente Cinco anos atrás Passei quarenta dias Minha filha Recém-nascida Alicinha Ficou com a minha mãe Mã Sandra Técio Quem conhece a minha história Sabe Quanto que eu sofri E algumas vezes Pensei que Jesus Ia me levar Eu não quero me ater Aos detalhes Do meu testemunho Mas eu estava Entre a vida e a morte E eu estava Cheia de Incertezas Em relação ao meu futuro E eu me lembro Que Um pastor Pastor Marcos Pastor Marcos Antônio Foi me visitar E a gente Cantou aquele hino Graças dou Por essa vida Pelo bem Que revelou Graças dou Pelo futuro E por tudo Que passou Pelas bênçãos Derramada Pela dor Olha, quando eu comecei a cantar E as lágrimas rolando Pela dor Pela aflição Pela graça Pela graça Revelada Graças dou Pelo perdão Aí eu chorando Aí eu disse É A gente nunca medita Nas coisas, né Como a gente medita No leito de um hospital Cheio de incerteza, né Porque eu nunca tinha Meditado na letra Desse hino Que a gente fica agradecendo Pela dor Pela aflição De Deus De Deus Como é que a pessoa Agradece Em cima de uma cama Que negócio Doido Como é que pode Você ficar agradecendo A Deus Por isso Mas como a palavra De Deus Me manda Eu vou agradecer Aí eu fiquei chorando Eu fiquei comentando Isso com o pastor Júnior Meu esposo Com o pastor Marco Que tava lá Aí aquilo ficou assim Me movendo Meu Deus Eu vou ficar agradecendo Aqui Eu vou ficar agradecendo Isso aqui é confiança De que Deus sabe O que tá fazendo E hoje quando eu olho Pra trás Eu digo Deus Agora eu tô agradecendo Convicta mesmo Não é só porque O Senhor ordena não Eu tô agradecendo Porque eu sei Que se não fosse aquilo Hoje eu não seria Quem eu sou Hoje eu não teria O que eu tenho Hoje eu não seria Amadurecida Como o Senhor Me amadureceu Naquele processo Então amada Amado Vai cantando E agradecendo A Deus E sabe Você olha aí Tá lá no sepulcro Quatro dias Cheira mal Creia Que Deus Se Ele quiser chegar Ele vai lá E ressuscita Se Ele quiser Ele cura antes Se Ele quiser Ele deixa que permaneça Lá no sepulcro Por mais um tempo Mas de uma coisa certa Deus Ele faz Ele faz E essa palavra Eu quero finalizar Dizendo a você Que tem momentos Na nossa vida Que parecem Que são pra morte Parecem Que são pra nossa Destruição Parecem Que são pra nos Tirar a paz Oh aleluia Mas o Senhor Tá dizendo Que é um intervalo E que o nome Dele vai ser Glorificado Você crê? Deus vai ajudar Você a ser Mais fiel a Ele Deus vai ajudar Você a ser Mais crente Deus vai ajudar Você a ser Mais justo Deus vai ajudar Você a ser Mais controlado Deus vai ensinar Você a ser Mais humilde Eita Deus Obrigada Parece que a morte Venceu Mas ela não venceu Deus está vindo Ao seu encontro Pode ter certeza disso E o que Ele tiver Pra fazer Ele vai fazer Então somente Fica bem descansado Confiando Diga assim Eu vou confiar Talvez você já Disse isso Muitas vezes Na sua vida Mas nessa manhã Pense em tudo Que está acontecendo Pense que o Senhor Ele Chega na hora certa E trabalha Como Ele Sabe trabalhar De acordo Com a vontade Dele E diga assim Eu vou confiar Eu vou confiar Eu vou confiar Eu vou confiar